Olá, você que nos acompanha aqui pelo RD News, hoje a gente vai conversar, bater um papo aqui com a Patrícia Dorileu, que é astróloga, e a gente deixa aqui um espaço, um convite para você que nos acompanha, se você quiser mandar sua dúvida, sua pergunta, deixe aí nos comentários que a gente vai repassar aí para a nossa especialista. Patrícia, seja muito bem-vinda da RD News ao RD TV. Obrigada, Felipe, boa tarde, boa tarde a todos, a todas, muito obrigada pelo convite, estou muito contente, honrada, espero aí que eu possa trazer informações que você e quem esteja assistindo goste, entenda, se interesse, que eu leve aí um pouquinho da palavra da astrologia adiante, que é a minha atual missão. Obrigada pelo convite, muito feliz por estar aqui. Patrícia, então a gente já começa com uma pergunta, né, o que é a astrologia? A astrologia é aquilo que a gente vê aí nos jornais, que o pessoal fala horóscopo, qual a cor do seu dia, o seu número da sorte, a astrologia é isso ou também é isso, né, como que você vê? É, a astrologia também é isso, mas para conceituar, assim, quando as pessoas perguntam, ah, o que é a astrologia? A astrologia é uma linguagem, sobretudo é uma linguagem, uma linguagem de símbolos, né, e os símbolos estão no céu, então é como se a gente fizesse uma leitura dos acontecimentos da Terra, dos nossos assuntos aqui, né, dos homens, a partir dos símbolos celestes, dos planetas, dos signos, das estrelas, então é como se a gente fizesse uma tradução mesmo, né, essa coisa do horóscopo, ela é muito positiva no sentido de dar acesso, né, as pessoas, elas terem esse acesso a conhecerem, sabem o signo, né, ah, o meu signo é leão, o meu signo é capricórnio, é só que essa é a pontinha, né, de um iceberg de informações que todos nós temos, informações astrológicas que todos nós temos, que tudo que existe há, porque tudo pode ser simbólico, né, a gente pode colocar significados simbólicos em tudo, assim, então é isso, a astrologia, ela nos traz informações a respeito do que a gente vive aqui, a partir desses símbolos, desses entendimentos astrológicos, dos conceitos, dos fundamentos, que está tudo muito bem delimitado, desenhadinho, e aí a gente consegue fazer essa transposição, assim, digamos assim, do céu aqui na Terra, vamos falar assim. Já que a gente está falando de céu, né, o céu também é um símbolo muito presente em religiões. Existe alguma relação entre a astrologia e a espiritualidade? Como que você enxerga isso? Pessoalmente, eu encaro a astrologia como algo muito espiritual, isso não quer dizer que tenha qualquer vínculo com religiões, a astrologia não é religião, a astrologia não é uma... Eu já vi, gente, falando por isso, eu vou falar aqui, não é uma seita, não é um, sabe, não é nada disso, não tem esses dogmas, essas doutrinas, como eu disse, é uma linguagem, é algo muito hermético, fechado, mas ainda assim não é religioso nem nada disso. Agora, a questão espiritual, como a gente faz essa ligação, né, da Terra e do céu, a gente consegue fazer muitas interpretações sutis e profundas sobre nós aqui, e o divino que existe, que habita tudo e todos, né, ela tem sim, no meu entendimento, como astróloga, é um vínculo espiritual, porque justamente a partir desses símbolos que eu estou repetindo tantas vezes, a gente consegue entender onde a gente pode crescer espiritualmente, desenvolver a nossa alma, desenvolver como ser humano nessa vida, enfim. Então, essa relação da astrologia com o nosso desenvolvimento humano e espiritual está bastante intrínseca com uma coisa na outra, assim, bastante. E como que é a sua atuação profissional, né, como que atua uma astróloga, como que no seu dia a dia, né, a sua rotina, você faz o mapa astral de uma pessoa, uma pessoa procura, você faz o mapa astral, a leitura, como que é a sua atuação? Então, dentro desse universo gigantesco que é a astrologia, a gente tem o mapa astral, né, o mapa astral, ele, todos nós temos o mapa astral, a gente pode fazer o mapa astral de tudo, de pessoas, de empresas que a gente vai abrir, por exemplo, a gente quer um dia super incrível para começar desse start, a uma situação, enfim. Mas uma pastral de pessoas, que é a minha principal atuação profissional, é uma leitura de um gráfico, né, uma pastral nada mais é do que um gráfico que a gente faz a partir dos dados de nascimento dessa pessoa, ou seja, a data, o horário e o local, e aí a gente gera uma mandala que tem ali todas as informações de como estava o céu no momento em que a pessoa nasceu. Então, eu falo que é uma fotografia da pessoa nos símbolos do céu, né. Esse mapa astral, ele traz todas as informações a respeito desse ser humano, tudo, das mais superficiais, das mais profundas, sutis e quase imperceptíveis, assim. Os signos, as casas astrológicas que a gente chama, os planetas, as estrelas, tudo está disposto ali de uma forma que traz essas informações a respeito da pessoa. O meu trabalho é traduzir isso para a pessoa. Então, é fazer essa pessoa, ser salma pastral dela, como uma ferramenta mesmo de reconhecimento de si mesma, de autoconhecimento, né, está muito na moda falar agora de autoconhecimento, autocuidado. Mas eu prefiro essa perspectiva da gente se reconhecer, né, de lembrar quem a gente é, de olhar e falar, nossa, aqui é onde eu brilho, aqui é onde eu sou boa, aqui é onde eu preciso melhorar um pouquinho, ajustar e tal. É um espelho, né, é o espelho da nossa alma, do nosso espírito. Então, o meu trabalho é esse. Eu falo que eu sou uma tradutora, né, não tem nada mais além do que isso. Eu traduzo e a pessoa tem esse acesso ao mapa dela. Eu vi no seu Instagram, né, que você está fazendo uma série chamada Notas Olímpicas Astrológicas, né? O que os astros nos revelam aí sobre as Olimpíadas? Ou talvez, o que as Olimpíadas revelam sobre os nossos astros? Como você queira. Eu estou fazendo uma pequena série, porque eu adoro Olimpíadas, eu fico muito empolgada, é a hora que a gente fica orgulhoso, né, do nosso país, etc. Então, eu fico muito encantada com esses atletas que fazem umas coisas, né, que a gente fica de boca aberta mesmo. Então, eu estou indo vasculhar o mapa astral desse povo para ver o que eles têm de diferente, de especial. E todos nós temos algo de especial, todos nós. E esses atletas também, evidentemente. Então, eu faço essas análises, essas breves análises, a partir do esporte. E o que revela, os astros revelam sobre as Olimpíadas, é que essa é a Olimpíada, primeiro, da juventude, né? Acho que é uma Olimpíada que vai abrir aí, que já abriu, aliás, né, portas para muita gente nova, jovem, que tem muitos outros jogos olímpicos para serem disputados no futuro. E, observando, assim, os movimentos, os astros, tem vários mapas que a gente faz estudos, enfim. São atletas que têm um... que traz uma coisa que vai para além da competitividade, sabe? Isso que a gente está vendo de muita união, deles estarem quase uma brincadeira ali em forma de disputa olímpica. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa é a Olimpíada do inesperado, né? A gente está tomando um monte de susto, assim. Gente que era super cotado, cotada para ganhar medalha ou que não tinha chance, quer dizer, não tinha chance. Ninguém esperava, né, de conquistar um lugar no pódio e conquistou. Isso o céu também nos revela aí, a partir de vários entendimentos. Tem movimentos de planetas mais lentos, que tem essa coisa do susto, da surpresa, do inesperado, que está muito ativo nesses últimos meses. Então, tudo isso também está sendo traduzido aí nesses jogos. Está sendo uma delícia fazer. Eu estou me divertindo horrores fazendo essas análises, essas notas. Uma das notas que eu observei, né, eu acompanho o seu trabalho, porque além de te acompanhar quanto profissional, eu me considero um amigo seu. E uma das análises que eu gostei bastante foi do Douglas, né, que ele é leonino, é esse sol, né, essa figura aí que a gente olha e é marcado e não esquece, né, assim, facilmente. Ele é um sol, né, mesmo. Ele é um sol, ele é um solão, radiante. E hoje eu ouvi um tweet do Emicida, né, falando, desculpa, é que a gente está em leão, né. Vamos falar especificamente sobre esses dois casos, então, o que significa aí uma pessoa falar aí, que ela, ah, desculpa, estamos em leão, né, eu vi que no início da semana, quando o sol entrou em leão, muitas pessoas estavam postando selfies, né. O que isso significa? Vamos lá. Bom, a astrologia, ela abarca aí todos os planetas, e sol e lua são considerados planetas também, apenas por uma facilidade mesmo da linguagem. Então, de sol, lua, mercúrio, vênus, até chegar em Plutão, cada planeta tem o seu simbolismo, tem o seu significado. E o céu está sempre em movimento, né, os planetas estão sempre em algum lugar, estão sempre trocando ali informações uns com os outros, e eles estão sempre em um signo diferente. A cada momento eles estão em um signo. Hoje, o sol está em leão. O sol na astrologia, alguns dos significados dele, por exemplo, são o brilho, de fato, né, o brilho próprio, a autenticidade, o carisma, a identidade, quem a gente é, de fato, né, a nossa essência, a primeira coisa que a gente é, de fato, é o nosso íntimo. Então, quando o sol está transitando, que a gente fala, né, esse período de sol em leão, é esse momento em que está todo mundo se sentindo radiante, né, tem uma consciência da onde a gente é bom, da onde a gente brilha, da onde a gente é capaz, como a gente consegue conquistar as pessoas, tudo isso porque leão é justamente esse signo, que é carismático, bem resolvido, né, a gente fala da autoestima do leonino, da confiança, então, tudo isso é meio que acaba reverberando em todo mundo, porque todo mundo está sob o sol de leão, né, e aí o sol vai mudando, daqui um tempinho ele já vai estar em virgem, né, ele vai caminhando, até ele chegar lá em peixes, no sol lá para março, e concluir essa roda zodiacal, mas é mais ou menos assim que a gente vai observando, sabe, o sol em leão está todo mundo se achando lindo, tirando selfie, teve até o do Twitter, os flits, né, que o povo estava postando nude para despedir do negócio lá, isso é muitos leoninos, super sol em leão. Tinha que acontecer agora, né, nesse momento, né, tinha que acontecer com o sol em leão, né. Tinha que ser agora, você acha que isso ia acontecer, gente? Nunca. Patrícia, a gente está mudando, né, um pouquinho de assunto, mas ainda falando de um aspecto factual, né, a gente está atravessando uma pandemia, mais de um ano e meio, inclusive, né, o céu já nos dava aí uma pista do que estava por vir em 2020, em 2021, e eu quero te perguntar, se a gente tem alguns indícios aí do que pode vir em 2022, é um ano de eleições, é um ano que o Brasil, principalmente, está muito polarizado politicamente, né, como que isso pode, a astrologia pode nos revelar aí para o futuro, né? A respeito da pandemia que isso, né, em 2020, já era sabido, assim, há um bom tempo, tiveram astrólogos que em 2018, 2017, já estavam falando que em 2020 a gente teria algo muito sério para encarar, né, para precisar aí ter que lidar e tal, e muitos falaram que era uma questão de saúde, uma questão sanitária, e em 2020, essa questão do isolamento, do fechamento das coisas, dessa necessidade que a gente teve de nos protegermos mesmo contra algo que a gente nem vê, né, isso estava muito claro no ponto de vista astrológico, da necessidade disso tudo, né, da proteção, do isolamento, do fechamento, das fronteiras que estavam se fechando, tudo isso estava muito claro, para não ficar aqui muito na teoria que as pessoas podem não entender, mas é basicamente assim, ano passado a gente teve dois planetas enormes que são Júpiter e Saturno, enormes de grande, e que têm significados muito importantes do contexto global e social, coletivo, né, os dois estavam no signo de Capricórnio, que são signos que nos, que é um signo que nos exige muita resiliência, disciplina, é uma coisa do fechar mesmo em prol de algo incomum e que a gente precisa ir até o fim para vencer, né, é o símbolo da cabra subindo a montanha, ela precisa vencer a montanha, e Saturno, ele é considerado um planeta difícil, assim, para ser, para ser gentil aqui com Saturno, e Júpiter é o completo oposto, ele é o grande benéfico dos céus, então eles estavam juntos meio que na briga, quem que se, quem que se, ia ficar mais em evidência, quem iria fazer mais, ter mais poder sobre esse momento global, só que Saturno, em Capricórnio, é, como é que eu vou dizer isso de um jeito para não ficar muito assustado, né, não deixar, coisa meio de medo, e tal, mas assim, ele nos exige trabalho duro, assim, nos exige que a gente leve as coisas a sério, com responsabilidade, com seriedade, né, tem símbolos aí também do isolamento propriamente, né, Júpiter e Saturno, enfim, no mapa do ano de 2020, eles estavam no FII, tal, no mapa astral, é, mas enfim, tudo isso já estava sendo desfalado, né, inclusive essa questão do Júpiter e Saturno em Capricórnio, a gente não fez nada do que ele estava falando, né, então assim, se a gente não obedecer o Saturno, as consequências vão ser, e já estão sendo, é, despontadas, né, desde, do meio do ano passado para cá, que as mortes começaram a crescer, vertigem novamente, a gente parece que a gente, é, sair, né, dessa, 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 dessa eterna subida, fica sempre muito oscilante, né, a gente não teve uma queda ainda de fato, é, e uma estabilidade de casos e mortes, então, assim, a gente pode falar que é o Deus Saturno cobrando que a irresponsabilidade que a gente teve lá no início da pandemia, né, agora no ano que vem, é, vai ser um ano muito puxado, assim, complicado também, esse ano não, ainda precisamos estar, do ponto de vista da pandemia, ainda precisamos estar muito vigilantes e atentos, é, mas ano que vem tem, né, eleição, é sempre, ano de eleição é sempre muito movimentado, a questão da polarização, ela vai continuar, as previsões astrológicas não, não mudam isso, a polarização, esses embates de ideias, esses embates de, é, de, de, do não diálogo, né, eu ia falar do diálogo, mas não existe muito, de fato, um diálogo, tudo isso vai se impor ainda com mais força no ano que vem, é, não vai ser um ano fácil e, do ponto de vista da pandemia, assim, esse ano a gente precisa, de fato, olhar, cuidar, é, a vacinação, a gente, a gente tinha, potencial de fazer de uma forma mais acelerada, mais compassada, né, sem muitos, muitas interrupções, o que seria muito importante, mas, enfim, essas promessas de vacinar todo mundo até o final do ano, tudo isso é muito fundamental que aconteça, e do ponto de vista astrológico, está muito favorável para isso, né, ano que vem, Júpiter entra em peixes e isso traz um alívio no sentido da, da, da epidemia, sabe, da pandemia, enfim, acho que eu respondi. Então, podemos esperar, pelo menos do ponto de vista da pandemia, esperar um, 2022 melhor, um pouquinho menos pior. Um pouquinho, um pouquinho, acho que melhor, acho que a gente pode falar que vai ser um pouco melhor, assim, desde que as pessoas realmente se conscientizem, tudo gira em torno da consciência, né, dos cuidados que precisam ter, isso a astrologia fala, os profissionais falam, os epidemiologistas, todo mundo, é um consenso geral, precisa ter uma tomada de consciência que já está muito atrasada, enfim, mas ano que vem, sim, a gente pode falar que vai dar uma melhorada, esse ano tem, assim, está todo mundo vivendo como se estivesse melhor, mas não está, né, não está, legal, mas, se a gente seguir os protocolos, o ritmo de vacinação, de imunização corretamente, a gente vai ter um 2022 nesse ponto um pouco mais suave. Patrícia, a gente ontem, quando anunciou a live de hoje, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, e a gente recebeu algumas, eu sei que a gente está com o nosso tempo já adiantado, já são mais de 20 minutos da nossa live, mas eu quero te perguntar, enfim, algumas das que a gente recebeu, né, a Beatriz Passos perguntou assim, inferno astral é real? Quanto tempo dura? E ela também perguntou se os signos influenciam na harmonia do casal? Tá, inferno astral não existe, vamos parar com isso de inferno astral, gente, isso só serve para amedrontar as pessoas, é, mas não existe mesmo, assim, do ponto de vista do dutamento, dos conceitos, não existe, na literatura astrológica, na literatura astrológica existe, tem livro de 2 mil anos, 3 mil anos e nunca, nunca foi escrito uma linha sobre o inferno astral, não fiquem sossegados, não tem, tá, em relação, a relação dos casais, existe, eu acho assim, que os signos, eles não influenciam de fato, né, porque a gente é como a gente é, como eu falei, a astrologia é uma linguagem, então, os signos nos usem, não o contrário, a gente não é como é por causa do signo, a gente é e o signo explica, né, então, essa, mas eu entendo o que ela quer dizer, né, como os signos se relacionam, né, existem, sim, algumas, alguns conceitos, algumas teorias, aí, em que a gente falar que alguns signos se dão melhor ou um pouco pior do que com outros, né, mas aí a gente pode fazer uma análise, por exemplo, que fica muito mais completa e enriquecedora para o casal, que se chama sinastria, a gente pega os dois mapas das pessoas, né, os dois, três, enfim, os mapas das pessoas que estão aí incluídas e a gente compara aí pontos importantes que tratam da relação humana, então, não é só o signo solar, que é essa coisa do eu sou escorpiana, o meu sol é escorpião, mas eu tenho vários outros planetas e outros signos, eu tenho um ascendente, tudo isso importa para a gente falar e como que os signos se relacionam aí entre as pessoas, casal. O Diego Proença perguntou assim, por que falam que após certa idade passamos a ter características mais fortes dos ascendentes? essa é uma, é tipo inferno astral, assim, também nunca, não existe em nenhum lugar que a gente possa estudar astrologia, não, um outro, um outro mito aí que foi criado ao longo dos últimos, das últimas décadas, é, mas costumamos falar, assim, porque aos 30 anos a gente passa pelo retorno de Saturno, digamos, né, que é um momento importante na vida, um marco temporal da nossa vida bastante emblemático, e aí a partir desse retorno de Saturno, é como se a gente descobrisse muitas novas a respeito de nós mesmos, então sobre personalidade e tudo mais, e o ascendente é a própria personalidade, é a própria forma como a gente se lança ao mundo, então essa relação é feita de uma maneira mais comum, assim, muito se repete sobre isso, né, mas não estão vinculados, a gente tem o nosso ascendente desde que a gente nasce, é até curioso ver crianças, crianças manifestam muito mais o ascendente do que o signo do sol, por exemplo, então também não precisa se preocupar com isso, o nosso ascendente nos segue, segue com a gente até o fim da vida. Nossa, rompendo então todo o conhecimento um pouco que eu tinha sobre astrologia também, tá caindo tudo por terra hoje, muito bom. E eu tenho também mais uma última pergunta aqui pra gente encerrada, a Bruna Uliana, ela perguntou assim, acho que já tá respondido aqui na nossa live, mas se tiver algo que você queira complementar, fica à vontade, né? como usar o mapa astral para o desenvolvimento pessoal, e ela pergunta como que os trânsitos astrológicos dizem sobre aspectos do coletivo, da política. sobre os trânsitos, a gente trouxe alguns exemplos, né? Você perguntou aí da questão da pandemia, enfim, mas só pra sintetizar, o céu está sempre em movimento, assim como a vida está aqui, então, o que tá acontecendo? Quando a gente não tá entendendo o que tá rolando na terra, a gente olha pro céu, que o céu vai nos trazer respostas. então é isso que os trânsitos nos comunicam, assim, a gente consegue ter um entendimento total da coisa, né? Dos contextos, por isso, inclusive, que o contexto é muito importante sempre. O céu é igual aqui e é igual lá na Dinamarca, mas a gente não vai fazer a mesma interpretação de eventos políticos, sociais, culturais, aqui e lá. em relação ao mapa astral, quando a gente tem acesso a algo que remete a nós mesmos e a informações íntimas nossas, a gente dá um passinho além da consciência que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, é aí que tá a chavinha, assim, transformadora, porque se a gente tem consciência de algo a respeito de nós mesmos, a gente pode potencializar isso de uma forma incrível, muito bonita e muito forte, né? Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta, o mapa astral, tão, tão poderosa, né? Porque a gente se acessa e consegue enxergar todas essas potências que nos habitam. Perfeito. Patrícia, a gente já tá bastante adiantado aqui na nossa live, mas eu quero te agradecer muito pelas informações compartilhadas, agradecer as pessoas que nos acompanharam, aqui a Nadira, a Lorena, a Deise, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, quais projetos aí futuros ou atuais você está envolvida, enfim, aproveite esse espaço para fazer esse convite para quem está nos acompanhando aí. Tá bom. Eu que agradeço, Felipe, mais uma vez pelo convite, fiquei muito, muito feliz, honrada de poder estar aqui, obrigada mesmo. Bom, quem quiser acompanhar, me acompanhar pelas redes, lá no Instagram, eu sou bastante ativa, eu estou sempre postando e despertando reflexões do ponto de vista astrológico, é arroba phd, de Patrícia Helena Dorileu, phd Astrologia, lá tem também as informações para quem quer fazer uma pastral, quer conhecer a sua carta astrológica ou outros serviços, tem aí um pequeno cardápio de serviços astrológicos para quem deseja mergulhar no autoconhecimento a partir da astrologia, e fazer um convite para quem estiver aqui no próximo dia 14, eu vou realizar junto da minha grande amiga, que é instrutora de yoga também, a Bruno Liana, um projeto que a gente vem realizando já há alguns meses, essa já é a quinta ou sexta edição, agora já não tenho certeza, que é a Conexão Cosmos Yoga, que a gente une em uma vivência astrologia e o yoga, cada edição é um tema, é um assunto astrológico, para a gente falar, trocar uma ideia, eu trago os conceitos, uma explicação, a gente vai abrir o mapa dos participantes para falar sobre a Vênus, que é o planeta do amor, planeta das relações afetivas, planeta das finanças, do dinheiro também, da beleza, então é um tema muito pop, as pessoas adoram falar da Vênus, se você não sabe o que é Vênus, vem aprender com a gente, e aí a Bruna conduz uma prática de yoga que é sempre muito acessível, aberta para todo mundo, uma delícia, e o evento, a vivência é sempre online também, para todo mundo poder participar, e é isso, lá nas redes, no Instagram, o dia oposto ao céu do dia, o horóscopo, não é esse horóscopo de jornal que a gente está acostumado, é um horóscopo para todo mundo, leitura do céu, e várias outras reflexões, enfim, tem um monte de coisa, fica aí o convite, muito obrigada, Fê, pela oportunidade, valeu. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais, a Patrícia, como ela já falou também, e o RD TV lá no YouTube, essa live vai ficar disponível lá também. Até mais para você, um grande abraço.